A gente vai dar uma olhadinha aqui no Rio, por exemplo, eu sou morado em São Corrado, né? O senhor lembra de alguma entrega em São Corrado? Eu fiz uma única entrega em São Corrado, na minha casa, ao Paulo Roberto, de 500 mil reais. Foi a única entrega que eu fiz pessoal. E era pra ele? Era pra quem? Pra ele. Foi a única entrega que eu dei pra ele durante todo o meu período de Transpetro. Ele insistia muito e eu acabei um dia pra ele... Por que o senhor deu o dinheiro pro Paulo Roberto Costa? Porque a gente tinha uma relação comercial, ele não tinha nenhuma interferência sobre a Transpetro, mas ele me pediu algumas vezes e eu resolvi uma vez dar. Foi a única que deu, a única vez dada. E ele pediu sobre que alegação? Ele tinha muitos contratos, muitas coisas, se eu podia ajudar... Se o senhor não desse, o senhor não desse, o que aconteceu? Nada. Mas ele não podia... Não, porque eu só dei uma vez em 12 anos. O que acontece é o seguinte, eu tinha uma base política muito forte, muito sólida. E minha relação com a Petrobras, eu tinha uma relação de subordinação a Holden, mas cada diretoria era um cliente meu, eu tratava como um cliente. O senhor lembra, além de ter essa entrega, o senhor lembra de mais alguma? Tenho. Nunca dei nenhum recurso a ninguém da Petrobras fora esse. Não, mas lá na sua casa o senhor deu pra... Não, a única vez. E mais alguém em São Corrado? São Corrado, não me lembro. Barra, não lembro. Não lembro, por bairro aqui o senhor não lembra. Não. O senhor não lembra esses dois casos. O senhor vai buscar, né, ver se acha a maioria. Sim. O senhor falou que a maioria era Rio-São Paulo. Se fosse fora aqui, talvez o senhor se recorde. O senhor lembra de algum outro, uma entrega fora desse eixo Rio-São Paulo aqui? Acho que houve, no começo, não me lembro, eu tenho que lembrar direito, talvez a gente possa depois, claro, houve alguma entrega em Fortaleza, não tenho certeza. O senhor lembra pra quem que era? Hein? O senhor lembra pra quem que era em Fortaleza? Não, eu vou ver melhor pra não cometer nenhuma injustiça, nem nenhum equívoco. Tá. E essa entrega de Fortaleza, acho que foi feita pela empresa, se eu não estou enganado, Galvão Engenharia. Só falta você lembrar político. Não, não foi pra... Nessa época, você tinha a intermediação do Felipe, o Felipe que pegava e eu indicava, eu não me lembro pra quem... Ele falou, mas nós vamos avançar. O senhor falou que se reunia com os empresários pra acertar os valores que eles pagariam, mas também tinha essa reunião com o político, né? pra saber quanto cada um receberia. Quem? O senhor falou que se reunia semanalmente ou mensalmente com... Ou bi-mensalmente. Ou bi-mensalmente com os donos de empresa. Não, eu reunia individualmente com o dono de empresa e individualmente com os políticos. Isso, acho que faltou só com os políticos. Era individual. Ah, tá. Então, essas reuniões mensais ou bi-mensais eram individuais? Sempre individuais. Mais. Jamais coletivas. Nem com as empresas... Nem com os políticos. Nem com os políticos. Até precisa juntar um grupo de políticos pra tentar dividir dinheiro, mas não chegar a nenhuma conclusão. Todo mundo vai querer ser isso. O senhor aqui fala também que os políticos cobravam muito o senhor, pressionavam muito pelo dinheiro? No começo, sim. O senhor chegou até atrito com alguém? No começo, sim. No começo, no começo, como eu disse, os investimentos da Transpeta eram muito restritos. Eu cheguei a Transpeta, a Transpeta investia 25 milhões por mês. Sim. Então, em 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, minha capacidade de poder gerar recursos desses era muito pequena. E, nesse momento, houve pressões dos políticos pra tentar aumentar. Eu lembro de um caso que eu tive com o Renan e outras notas que foram plantadas em jornal que eu dava pra sair. Então, só pra entender. O político pressionava, o senhor citou o caso do Renan. E o senhor não tinha capacidade... Ele não tinha condicionado. ... pra gerar esses recursos ilícitos. Porque eu não sabia... É pequeno e eu não ia fazer loucura. Isso. Aí, quando o político, além de pressionar pessoalmente o senhor, qual era a outra forma que ele usava pra pressionar o senhor, pra se virar... O senhor falou de nota na imprensa. O que que era isso? Era uma ameaça? O senhor perdeu o cargo? O que que era isso? É... O que que estava insatisfeito? Não tinha... Então, se o senhor não fosse eficiente, o que que aconteceu com o senhor nessa arrecadação? Se você não fosse eficaz na arrecadação? Claro que a pessoa que não dá o retorno não fica. Então, fica... Perse cargo. Por isso que se você tem que ser... Eu sempre voltei... Você tem que ser muito eficiente na empresa. Se você não for eficiente na empresa... Não, eu estou falando além disso. Estou falando na geração de recursos ilícitos. Sim, é isso. Você tem que ser... Pra você ter que gerar recursos ilícitos, você tem que ter investimento. Você tem investimento, tem que ter resultado da empresa. Senão, não tem. Então, essas notas falavam que o senhor estava... Tinha perdido apoio e perdeu o cargo. Era meio que um aviso. Se não fosse eficiente, ia sair. Eu diria que era... Incluí que tem muito blefe. Mas era um aviso. Não interessa isso. Era um aviso. Era um aviso. Mudou alguma coisa? Porque a Transpetro está vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né? Mudou alguma coisa nessa sistemática quando o Edson Lobão assumiu o Ministério? Não, foi... Coincidiu, na época em que o ministro Lobão assumiu o Ministério, de a gente ter feito o avanço na capacidade de investimento da Transpetro aqui. Ah, então aumentou. Depois que ele foi... Não é que aumentou por ele. Sim. Pelo trabalho que eu vinha desenvolvendo. Então, coincidiu que na época em que ele chegou ao Ministério, eu já estava com a capacidade de investimento razoável e podia fazer melhor a programação. Ah, então depois que ele assumiu, em 2008, a Petrobras aumentou o orçamento. A Petrobras não, a Transpetro... A Transpetro foi aumentando. Eu fui guerreando pelo orçamento, aumentando o orçamento. A empresa foi crescendo, o faturamento foi crescendo. Então, o senhor conseguiu fazer pagamentos mais regulares? Aí conseguia porque eu tinha mais previsibilidade no recebimento. Aí os pagamentos eram mensais? Eram mensais, mas não no valor exato, aproximado, mas havia uma programação. No início do ano eu me reunia com eles, fazia a programação e depois juntava as empresas, ver quanto é que eu podia arrecadar cada mês, conforme a capacidade, tinha períodos que a empresa não podia dar, podia dar, juntava essas duas contas e aí fazia a distribuição, entregando a ele daquela forma. E aí o senhor falou que isso foi em 2008? É, o outro que mudou, exatamente porque foi o período onde eu conseguia... E aí a empresa começou do zero. Em 2008, então, ou seja, isso era independente. Esses pagamentos mensais eram... eram nas duas sistemáticas, via doação e espécie? Não, doação só... Só em época de campanha. Em época de campanha. Esse que o senhor está falando que se tornaram mais regulares e mensais, eram espécie? Espécie. As reuniões com os políticos eram em Brasília ou na Transpetro? Desses políticos que eu estou falando, era quase sempre em Brasília. A reunião com o Renan Transpetro era daqueles políticos que iam em verso de eleição, iam pedir apoio. Então, esses de Brasília que o senhor está falando, são os que o senhor citou? Renan, Juca, Edson Lobão, Sarney, Jader? O Jader, eu tinha a reunião no começo, mas depois nós tivemos um certo distanciamento. Tá. O Jader, eu tinha a reunião no começo, o Jader, eu tinha a reunião no começo, mas o Jader, eu tinha a reunião no começo. Essas propinas não eram pagas por contrato, eram? Não. o que você fazia era uma coisa disso era uma espécie de parceria que a empresa não podia dar não era em função de medição você tinha um indicativo e ao longo do período ia se ajustando não era medir o tanto pagou tanto não era essa a sistemática não tinha empresas que passavam um tempo enorme sem pagar eu não estava em condição apertada a gente aceitava isso eram essas empresas me apoiando para poder ficar no cargo para que ele ficasse no cargo para que ele ficasse no cargo ele tinha que fazer os repasses esses cais eu já construí eu acho que a gente poderia botar que o senhor vai tem outros anexos aqui que o senhor vai detalhar cada política cada política e cada empresa que o detalhamento dos pagamentos a cada política será feito no depoimento próprio que o senhor só botar no mês que a gente entrando só para a gente Eu assumi a Transpedro em 2003, em junho de 2013, eu acho que foi 17 de junho, não tenho certeza. Permaneci lá até, como presidente, em exercício, até, se não me engano, início de novembro de 2014 e deixei a Transpedro em fevereiro ou março de 2015, porque eu pedi licença para poder apurar, ver as coisas. Mas não tinha mais nenhuma ingerência. O início de novembro, eu não tenho bem certeza da data, foi início de novembro, eu acho, de 2014. Em, quando que se desligou em definitivo? Novembro. Não, novembro, o senhor saiu da presidência, quando se desligou em definitivo, foi em quando? Foi em fevereiro ou março. Mas eu passei, eu não tenho nenhuma interferência mais a partir daí. É, já falamos lá, quem botou. O senhor foi senador de que ano a que ano? Só para a gente contar aqui. Eu fui senador, eu fui deputado federal de 91, 94, fui senador de 95 a 2002. Ou melhor, a fevereiro de 2003, o senhor mudou, a fevereiro de 2003. Sempre pelo PMDB? Não, eu fui deputado pelo PSDB, senador pelo PSDB, durante sete anos, no último ano que eu mudei para o PMDB, que havia um conflito local e eu queria ser candidato-governador. E aí eu troquei de partido em função desse conflito. Eu era líder do PSDB nessa época, no Senado. O conflito foi com quem? Com o governador Otácio, a base local. E aí... E eu queria ser candidato-governador, que era meu sonho. E o PSDB já tinha outro candidato? Não, eu verifiquei que eu não seria candidato do PSDB nunca. Ah, tá. Você foi líder do partido ou do governo do Senado? Partido. De 91... Não, de 91. De 95... A 2000... Acho que é 2000 ou 2001, porque eu estou em dúvida. Pronto. Ah, não tem o nome, né? Ah, você está salvando, né? Só a gente botar aqui. Aqui, ó. A página faz... Mas há não ter que fazer uma brincadeira na página 2... Obrigado. Obrigado.